A presença de Deus que está sobre você, está agoniando, está incomodando os demônios que estão sobre elas. É por isso tanto levante, tanta fofoca com teu nome, tanta invejaiada, mas ó, ó o tamanho dessa garrafa. Vai ter que preparar uma garrafa maior que essa aqui, pra poder conseguir te engolir. Aproveita o calor e dá uma garrafa de brinde maior que essa aqui, para cada inimigo teu. Você está incomodando muito, mas é o que Deus tem na sua vida. É a presença de Deus na sua vida que está incomodando os demônios que estão com eles. Aguente, suporte, não diga nada, só faça orar. E continue, porque enquanto eles te perseguem em vida, Jesus te exalta. Quanto maior a calúnia, a difamação, o trama-trama, a panelinha, a perseguição, maiores são as bênçãos. Pega a visão, pega essa senha, como dizem por aí. Ha, 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 ha!